Música Integrantes da mesa, ministro Luiz Fux, responsável por esse brilhante trabalho que concerne a reforma do Código de Processo Civil, Jorge Age, Bruno que está na comissão e também é nosso professor, senhores professores aqui presentes, senhora diretora Alí de Corrêa, Celso, é com muita alegria que hoje nós os saudamos para essa palestra do professor Luiz Fux sobre as questões relevantes em torno do Código de Processo Civil, especialmente para esse pensamento de lés de ferenda sobre esta elaboração, sofisticada que vem atraindo tanta atenção. Eu brincava com Jorge Age há pouco dizendo que certamente o processo civil atrai mais do que o horário eleitoral e mais talvez do que as novelas das oito, especialmente agora com essas discussões que se travam em torno da modernização do processo civil, que é uma segunda e importante etapa da reforma do Judiciário. Então eu não vou onerá-los com qualquer outra consideração. Nós aqui estamos para ouvir o ministro Luiz Fux sobre esse grande esforço que se vem realizando para a modernização do processo civil, para a efetivação da justiça entre nós. Gostaria de agradecer a todos os senhores e especialmente ao ministro Luiz Fux com a sua agenda já extremamente onerada, ocupada no STJ e certamente também extremamente reivindicado, convocado para participar de tantos debates e também ao ministro Jorge Age, vocês não vão acreditar, mas nós somos colegas. Eu fui também professor do Jorge Age esses dias e dizia que uma doutrina que o Jorge desenvolveu na universidade e que nós imaginávamos que ia ficar um pouco para as calendas, pelo menos isso já faz 10 anos, que era este modelo concretista, abstrato, vamos chamar assim, do mandado de injunção, dificilmente se efetivaria. E por uma dessas ironias do destino, eu fui um desses autores, digamos assim, agora, digamos, o autor material, ele foi o autor intelectual dessa nova doutrina do mandado de injunção que dá sinais de mudança na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. De modo que os senhores vão ter, certamente, hoje, uma dessas brilhantes noites, uma noite extremamente produtiva em torno desse tema da modernização do processo civil em gênero. Muito obrigado. Para mim é uma honra muito grande poder voltar aqui, tanto mais que isso me faz empreender um mergulho no meu passado. E eu estou há nove anos no Superior Tribunal de Justiça e, desde essa época, eu não tenho tido a oportunidade de conviver com o público universitário, com jovens interessados no estudo, porquanto a vida acadêmica fica muito reduzida na medida em que eu era professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, hoje, eu me limito, através da Interlege, a fazer algumas intervenções junto ao doutorado e ao mestrado da UESP por videoconferência, sem que a gente tenha esse prazer, desse contato pessoal, desse calor humano. Toda vez que eu tenho a oportunidade de ler alguma coisa, eu leio de tudo que não seja a respeito de direito. Quer dizer, é um momento que nós temos para a leitura, nós temos que escapar um pouco desse nosso cotidiano enfadonho. Temos que ler para os votos, temos que ler para as aulas. E raros são os juristas que têm, digamos assim, um conhecimento interdisciplinar, mas sensível. Muito embora a carta de sete partidas dizia que os juízes deveriam ter sensibilidade e saber direito, se possível, a realidade é que o positivismo sempre imperou, e o direito sempre foi aferido pela letra pura e simples da lei. Mas alguns juristas me marcaram exatamente por força dessa sensibilidade, porque direito e justiça não é algo que se aprende, direito e justiça é algo que se sente. Por isso é que a sentença dos romanos era exatamente aquilo que o juiz sentia. E eu me recordo que, lendo a obra de Karl Eng, sobre a introdução ao pensamento jurídico, eu me deparei com uma frase que até hoje me marcou, de Júlio Schirman, onde ele afirmava que somente o sol, a lua e as estrelas continuavam brilhando, tal e qual brilhavam desde a criação do universo. O direito estava sempre em constante modificação, porquanto era um instrumento da vida e um instrumento da esperança. Então, não havia possibilidade do direito se transformar num museu de princípios. E a história do processo civil, como instrumento de realização da justiça, que é o sonho mais formoso da humanidade, na versão de Hans Kelsen, a história do processo civil é uma história de constantes reformas, exatamente no afã de levar esse grande sonho à realidade. Dizem os psicólogos que a grande capacidade do ser humano é transformar os seus sonhos em realidade. Eu diria, melhor dizendo, a grande capacidade dos processualistas é transformar o sonho do processo da justiça em realidade. E é por essa razão que muitos aqui não experimentaram isso pela própria idade, mas a história do processo é uma história de reformas, exatamente no afã de se transformar cada vez mais num instrumento de satisfação dos anseios populares. Eu também não fui criado cientificamente sobre essa égide, mas, digamos assim, num mundo contemporâneo, o código que nos traz mais à mente as ideias que ele preconizava era o código de 1939, que era um código muito simples, muito informal, inspirado na doutrina de Franz Klein, da Áustria, e ele era um instrumento realmente popular, até a sua própria exposição de motivos aduzia ao fato de que os juízes deveriam levar em consideração a desigualdade entre as pessoas para que o processo não tivesse como resultado o fruto daquela incapacidade de um litigante em relação ao outro. 33 anos, praticamente, depois, adveio o código de 73, esse é um código que vigora até hoje com as suas inúmeras reformas, e um código já diferente do código de 39, que era um instrumento extremamente popular, mas o código de 73 era um código pré-indê influência europeia, através de institutos que não demonstraram servilidade no direito brasileiro. Imaginem os senhores, por exemplo, que o código de 1973, ele previa como uma das grandes inovações a ação declaratória incidental, que era uma ação em que o juiz declarava a premissa na qual ele se baseava para julgar com força de coisa julgada. Aquela ideia foi inspirada no projeto de Carnelute para o código da Santa Sé, e 20 anos depois, a ação declaratória incidental tinha sido utilizada 20 vezes em todo o Brasil, numa demonstração inequívoca de que foi realmente um instrumento que não serviu aos fins do processo, que é a realização da justiça material, a pacificação social, através do ato do Estado juiz. Por isso é que o código de 1973, num dado momento, ele criou um verdadeiro apartheid entre o processo como instrumento e o direito material a que o processo serve. Então, o processo deixou de ser um instrumento a serviço da realização da justiça material para ser um fim em si mesmo. Eu, por exemplo, procurei seguir a carreira da magistratura, sou juiz de carreira, fui juiz do interior, da capital, depois, na minha época, ainda com o tribunal de alçada, que o meu Estado tinha, tribunal de alçada depois, tribunal de justiça, eu vivenciei inúmeras decisões extremamente injustas que foram adotadas somente sobre o palio do direito processual. Legenda Adriana Zanotto